Música Então aqui nós estamos vendo, né? Um caso que até não era comum naquela época, não é? Apesar dele ser solteirão, ele teve um relacionamento com uma negra, uma escrava, e tiveram um filho. Só que esse homem tinha uma venerança por esse filho, não é? E se aproximou muito desse filho. E esse filho, apesar de ter uma mãe escrava, ele deu continuidade no mesmo processo do pai. Era uma pessoa incrédula, era uma pessoa violenta, era uma pessoa que conquistou o amor do pai, exatamente porque não respeitava os negros que eram os escravos daquela fazenda. Então isso fez com que o pai desse a ele todos os títulos, reconheceu-o como filho, deu a ele toda a condição de estudo, preparou ele para que fosse o seu herdeiro. E nós vemos aqui, então, como realmente as pessoas às vezes esquecem o seu passado. Quantas pessoas vêm da mais alta pobreza e quando chegou a uma riqueza, não quis nem saber daqueles que passam fome. Então nós percebemos que isso é uma coisa comum, não é? Nós temos uma facilidade de esquecer o nosso passado. Então nós vemos aqui a história de uma pessoa que hoje reencarnou como presidente de um centro espírita, mas nós já estamos aqui percebendo que numa existência anterior ele matava, ele feria no tronco os escravos, era violento, desfazia das mulheres, vendiam crianças pequenas tirando do seio das mães. Então nós precisamos parar com essa ideia de achar que um presidente ou um dirigente espírita é um ser santificado, não. É um ser altamente comprometido com o passado, em que muitos desses que lhe ajudam na casa espírita, é os mesmo que ele jogou no ramassal. Legenda Adriana Zanotto